Quinta da Marinha Quinta da Marinha é uma das zonas residenciais mais prestigiadas de Cascais. Confere a quem lá reside o fascínio de viver a poucos metros do Oceano Atlântico, onde pode encontrar os mais reputados resorts de gulfo mundiais. Encontra-se a minutos da Praia do Guincho e Marinha de Cascais. Transcrição e Legendas Pedro Negri